É aí, MBR por enquanto Dominando o escuro, indo com calma Vamos ver Hum, aqui o Deco já pescou a cabeçota Do Jota, aqui também Avançado, o Flame já buscou o BRN Complicou um pouco o avanço e o Rush lá pra B Pescou, tá ligado aqui no Glowing Exit tomou o primeiro tiro, vai tentar entrar Entrou bem, bangado Ele consegue pescar o Glowing Tunnel Já buscou o Deco também Flame, dá uma bola, dá duas balas, Henrique na resposta Agora Henrique contra todos Dois jogadores da OneWin pra vir Mas fez o plant, plantou dinheiro nosso Coisa boa, Travis Vamos pescar aqui o tiro, Henrique no bala Strafe, bala, strafe, bala, tomou-lhe um HS Do Lollipop, mas a bomba foi plantada Primeiro ponto pra OneWin, mais dinheiro Pro MiBR Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo Só pra apresentar a vocês o SescoFest Mano, patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês liberaram mais Um dó pra todo mundo que utilizar O cupom ALEAS Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEAS E utilize também o link, sempre o link da descrição Fechou? Tamo junto galera E bora pro vídeo Já faz aqui a Molotov Já apagada pelo Smoke, vai fazer o entry Já foi tagueado o Turo, porém todo mundo já entrou Flame, levou o Turo, quer levar mais um Mas tomou-lhe a kill na cabeça do Jota Vem muito bem o MiBR Mais uma vez o bom MiBR é nosso, pode fazer o plant E o BRN Zan focou na arma E o Jota focou em levar todo mundo Três kills pra ele até agora Nossa, Galil ainda Não atualizou a arma por enquanto BRN Zan, lá na varanda consegue buscar Um bom varado no Lollipop Esse pirulito foi de bala No meio, na porta ativa aqui Do spray não acontece BRN Zan Mais um varado pra ele O sensitivo BRN Zan busca bons tiros nesse momento Já tem dois jogadores aqui A menos a equipe da OneWin Porém Turo também já foi de base MiBR tem quatro apenas vivo Boa bala agora do Exit Lá em cima do Flame Bom, o MiBR é nosso já, hein Pra tentar trabalhar um pouco mais na economia Enquanto o MiBR vai ficando tranquilo aqui também Em questão de banco, hein Vai ter dinheiro pra pelo menos dois rounds armados E eu te pergunto, Thales Esse avanço, hein Três jogadores aqui Dá OneWin lá no fundo também E acontece a flash O spray rola Lollipop, leva o Turo E o Travis leva o BRN Zan Deu errado aqui pra equipe brasileira Vão ser obrigada a voltar O recuo acontece Eles vêm pelo meio A porta grande aqui Não tem absolutamente ninguém Avançou no escuro Jota Mas tomou-lhe o spray do Flame Ele quitou aqui o Lollipop Mas o Exit Tá encurralado Olha pro lado, olha pro outro Exit Consegue buscar esse HS Estamos aí, uma boa baixa Porém, os dois jogadores no meio Henrique já levou a primeira E agora o Exit com 6 de vida Contra 4 jogadores em 20 segundos Vamos no domínio no meio Esperar um erro do adversário A smoke acontece pra fechar o CT Vai ser aquele avanço lá pro Bombe B Através do meio Lollipop levou o Henrique, hein Estamos sem Alpe novamente O avanço acontece Jota já tomou o varado Mas o BR Nizam trocou pra cima do Glowen E é o BR Nizam de novo Entrou pelo buraco A tentativa no cruzado Exit Mandou bem É 2 contra 2 O Bombe é nosso Já plantamos Vantagem atualmente da equipe do BBR Vai pro retake do Lollipop Entrando sozinho, hein Vai arriscando É o herói Olhando pro BR Nizam Não tem muita vida Ele vai pescar esse pixel Tem nas costas Olha pra ele Cadê a troca? Demorou o Exit Mas é um x1 Tentativa agora Quem der a bala primeiro leva Dois jogadores Saem de vida O tiro conecta Mais um deco Busca esse HS Vai esperar a entrada Tem que ter esse smoke Acontece a flash BR Nizam tá guiado Jota já caiu pra HE Tentativa do entry Turrell Levou muito bem Porém esse HE do Lollipop Pegou 2 Levou o Jota BR Nizam E o Travis Agora busca da garuga Henrique lá no carro Tá mirado por CT ali Porém ele tem que olhar Pra cima e pra baixo Tem gente na varanda também Achou muito bem O Travis no meio da fumaça Ih, Henrique Que que é isso? Do jeito que foi Voltou hein Ah, Molotov bateu na placa Voltou no pé dele Tordi que apagou ali Na própria smoke Henrique tomou o varadão Lá de longe Deco E deve fazer a smoke Vai ser pro B Vai tentar fazer um avanço Hum, a smoke pegou estranha Ficou em cima da caixa ali Teve todo o chão livre O avanço vai acontecendo Faltando apenas 10 segundos Agora é correria Travis levou BR Nizam Henrique trocou pelo Glowin Vai tentando arriscar agora Na entrada Exit pescou Olha o HS no flame Travis Tem que plantar Não deu tempo Mi BR Mas a Mi BR vinha tendo Pelo menos nesse torneio Uma boa Henrique TR Olha o Glowin Já pegando a primeira kill Glowin levou a primeira Avançou Levou a segunda Levou a terceira Com tranquilidade Só sobrou o Alper Henrique Renny Ren1 Tem que agora guardar né Sabe que era um round Meio forçado Meio eco Mas vai todo mundo Buscar esse Henrique aí Pra tentar não deixar A arma ficar com ele Tem que pescar muito bem O primeiro Ele vem pro escuro Mais uma vez Vai deixando a smoke Lá na base TR Já tem dois hein É o Pirulito E o seu companheiro Que doente que bate bate Pirulito Que já bateu Vai tentar fazer algo diferente Mas olha o avanço no fundo O OneWin gosta de pegar de surpresa Já pegou o Henrique Já pegou o BRNZ também Deixou a Molotov Vai jogar aqui essa HE Não é nada Pegou ali Uh Quem deixou a HE foi o Jota E aí teve troca filho Ash por Ash O capturado foi você Deco Glowin lá no buraco Tenta fazer algo por ali Ainda tem aí esperança De ter alguém Pelo fundo O Lari Pop Levou o Exit Tem apenas um jogador Agora que é o Jota A gente faz aqui esse mini eco Todo mundo de Tech9 Vai ser um rushzão aqui na B Que deu certo hein Teoro levou o Flame Foi trocado pelo Glowin Vem chegando aqui Smoke Se quiser o plant Já tá de grande vantagem Aqui do BR Que é um eco aqui Tá tentando recuperar Um pouco a economia E olha o BRNZ Levou o Glowin Vai se construindo Um cenário incrível BRNZ Pescou mais um HS Confia É aí no buraco mesmo BRNZ Olha pra cima Trevis vai entrando pela porta O Bomb tá plantado Vantagem nossa Quatro jogadoras do BR Contra apenas dois Do time do OneWin E já correram hein Vai ser vantagem nossa Será que o Jota vai punir Jota tá muito bem aqui no Lurk Pode pegar O Trevis não espera Ele não sabe Ele não sabe Tome um Tome dois Pra finalizar Tira a arma dele Pra ganhar um eco sensacional Jota acabou pescando o HS Mas agora é USP Contra todos E BRNZ Pode ser vantagem Mas tem que olhar pra tudo que é lado O BRNZ tomou alguns tiros Mas vem a execução hein Olhou pro bunker e pegou Ele sabe Ele tinha informação Mas o Deco Acabou acertando o Jota Mesmo de lado Porém O Bomb vai sendo nosso Acontece o rush Trevis levou BRNZ Taro conseguiu pescar Ali o Deco Só sobrou o Trevis hein Tá aqui no Nilba No cantinho Henrique Morde jacaré Faltando um pouco mais de 10 segundos Faz o tiro Não consegue acertar ninguém Lá atrás Lá no bunker Vem muito bem esperando Olha só o Henrique Olha o Taro Que roundaço As suas granadas Pra ganhar um pouco de espaço Trevis vem por aqui Tentativa do rush Acontece E eles executam BRNZ tomou de um varado Dois jogadores do MIBR Lá no bunker Tirando algo por ali Taro faz a smoke Na passagem do CT Mas é só o seu parceiro Que tá por ali O Jota Que vem por baixo Mas a varanda é deles hein Já fizeram a rotação Será que dava pra fazer Uma virada lá pro B agora? Nossa Mas o Deco Não quer saber disso Mandou aqui o Malasso O Jota pra cima dele Ganhou um pouco de espaço Mas olha o Trevis Olha o Trevis Vai levando um por um Tem que tomar cuidado Só sobrou o Henrique hein É uma Alpe um sonho Mal cruzado por aqui Olha o Nilba Olha o Nilba Ele vem até aqui Não Montou o Pistol aí E vem o Pistoleiro hein Falando em Pistol Dua alberetas E toma um dual headshot Já chegou bem aqui no escuro Pegou a informação do Deco Mas já tem vantagem A equipe do MIBR Do lado CT Trevis ficou lá pra trás E olha o Jota hein Que isso MIBR avançadaço E dali Dali Bala Tentou conectar aqui o Tunnel Não conseguiu Teve a trade ali Do Jota Perdemos a Tertaruga É tem muita informação do BR Isso aí Exatamente E pelo meio Já foi Lollipop hein BR Nizam pescou primeiro É quatro contra dois O Pistol vai ficando bom Não tem vida o Deco Hum Mas o BR Nizam nem duvidou E o Deco tentou chegar bem Mas o Glowin já foi de bala Achou o portão de saída Quatro de vida Isso aí ó É isso É dois por um Uma balinha Uma balinha Tome Quebrar o pé Aí complica Faltando um minuto O avanço na varanda Da equipe da One Win É Jota mais uma vez Se recuperou Viu pro Bomb Sight Mas tomou Ele é uma pedrada O Glowin gostou do lance Gostou da Deagle Já entrou e dominou o Bomb É Tunnel de MP9 Tá muito distante por enquanto Vai ser um avanço difícil Mas o Exit Vem na busca Tunnel foi tagueado Exit conseguiu o primeiro Conseguiu o segundo Dois HS importantes Olha pro Bomb A tentativa Flame pegou o primeiro O Deco de Scout Já levou mais um E agora Nois Dá pra esperar Esse Glowin ali Ou não dá Execução acontece É Flash É Tiro É Bomba BRNZ pegou o Bomba Glowin Conseguiu pegar o Turo lá no meio A gente sabia Desse elemento de surpresa Teve a troca BRNZ vai brilhando Exit Mais uma vez Só sobrou o Glowin Tá sozinho Pega fogo Cabaré Não vai subir ninguém É o Exit Não precisa olhar não Exit Deixa ele aí Deixa ele aí Deixa o tempo rolar O relógio é nosso Já buscou aqui A W vai guardar Corre Marreco Tem que conquistar um bom round E não temos mais M4 Agora é O TR virou CT CT virou TR Aqui Thales Três AKs pra gente Mas o J vai precisando informação Ele sabe que tem gente ali Tem que voltar Mas é agora Virou o rush do CT aqui Thales Olha aí o Turo Foi nas costas O Lollipop esperava Mandou-lhe um tirambaço Alô O Henrique está aqui Esperava um Levou dois hein Não olha pra trás Não tem ninguém aí Lollipop Não tem ninguém aí Caiu E era ele por ali hein Henrique conseguiu fazer a troca Tá um pouco bagunçado agora A defesa da equipe do MBR O J vem pelo CT Mas já tem domínio do Bomb Aqui lá pela varanda Do Travis Mas tomou-lhe um malaço E agora o Flame Faz a troca pra cima Do J O Bomb está por lá Vai ser plantado pelo Glow 15 segundos Exit Henrique Vão esperar Vão se juntar É hora de retake Quietinho Quietinho Dentro da Smoke Tem que tomar cuidado Com esse Flame aí Bem posicionado Vai avançar Vai avançar Avançou Mas levou É dois contra um Mas é o Alpe Glow Já vem pra rampa Vai olhando pro CT Ele sabe que tem varanda Conseguiu um varanda no Exit Mas não consegue o segundo Exit no balaço Olhou lá Hum Vai ter a passagem Smoke acontece Lá pelo alto Só tem o J Já foram dois Porém olha só o spray Aconteceu o fogo por ali também Henrique já pescou o Lollipop É quatro contra três Vem o Afanço do Bomb A Porém já faz a rotação Equipe do BBR Replantado Exit Conseguiu achar o Deco Mas não conseguiu fazer a eliminação Replantada Situação de retake Todo mundo aqui do OneWin Lá no Bomb Vai recuando um pouco ali Lá pro bunker Mas o BRNZ Já levou o Trevis Henrique tem a Alpe Já a mirada Tentou fazer o tiro Flame Tagueou ele BRNZ Já levou mais um Tomou-lhe um HS Mas trocado Pelo Exit Pra fazer o décimo ponto Do BR Domínio da varanda Bolotov acontece Mas o Henrique tá lá A mira aproxima Passou por baixinho Mas tome Já pescou o primeiro Henrique faz o recuo E já consegue atualizar aqui O Trevis Pro marcar 47 Deco Vem avançando pelo meio Mais uma vez Tano buscou o Lollipop Mais uma vez Pirulito que bate-bate Pirulito que já bateu Tomou-lhe um HS E você se deu mal Eu acho que não é assim a rima Mas tudo bem Olha o Flane Viu a arma Viu a arma Boa Jota Pescou o primeiro Mas tomou o flick Aqui do Deco Consegue pescar Essa primeira kill Aqui A equipe da OneWin Mas já tem Três jogadores defasados Hum BRN Sun Era quem fosse mais rápido Mas a base TR Lá no meio Já só de pilantragem Deco Indo aqui pro escuro Será que ele vai duvidar do Exit? Será que ele vai duvidar do Exit? Ele duvida Veio a flash Mas a tentativa O spray é bom Deco No Scope Sem mira Consegue a eliminação Vai fazer o plant Mas é dois contra um E ele tá de alpe E não vai plantar ninguém Vamos pegar alguém de surpresa Algum desavisado E vem o rush Vem a explosão Levou o primeiro Levou o segundo BRN Sun Contra todos Três HS Puxou a USP Pra finalizar Pega fogo o cabaré Atualizou a arma Tacou fogo Tacou Tudo é smoke Acabou perdendo Enfim a hipocrisia Né Thales? Tô gostando de ver A MI BR Realmente não dando chances No anti-eco No anti-forçado Tem que tomar cuidado com ele O Deco é bom de alpe Quem vai aparecer primeiro? O bracinho De um no bracinho Do outro Deco Levou o turtle Vai dominando O plant vai acontecendo E vem o BR pro retake BRN Sun Pescou o primeiro Boa bala no HS Tem mais um aí Vai lá BRN Sun Olha pra caixa Lá no Nilba Deco vem pela varanda Henrique pescou o flame Dá espaço aqui pro BRN Sun Quem acertar primeiro leva O primeiro tiro decide É o Deco O timing perfeito Já passou BRN Sun Lory Popper levou o exit Mas BRN Sun Tira o Deco da jogada É dois contra um Vai defusar Não dá tempo Não tem como Pode jogar Henrique Uma kill aqui é bom Uma kill aqui é bom Ele vem no pixel Tentou levar Conseguiu o varado Levou o primeiro Jota levou o segundo Parando Parando o avanço Aqui um IBR Jota mais uma vez Na smoke Foi trocado Agora é Lory Pop de um lado IBR Por baixo Relativa Por baixo e por cima É varanda É CT É varanda É CT E BRN Sun Levou o primeiro Henrique Morte Já caiu Vai ganhar um pouco mais de espaço Agora a varanda Tem certo domínio aqui Da equipe DR Turro Lory Pop Toma a mordiscada Meu parceiro É o Henrique Ele atira Ele morde Ele dança Um axé Jacaré sabe tudo do Chan E vem ele mais uma vez Deixou ali A Molotov Turro Fez a troca Levou o primeiro Mas não tem como Turro muito bem Pediu o plant Só sobrou o Deco Só sobrou o Flame Mas não tem a bomba Vai ser obrigado a repensar Vai trabalhar no desespero MBR Pra fechar o mapa Um minutinho Um sonho Olha o Jota No cantinho da Smoke Levou o primeiro Só sobrou o Deco E corre Marreco Sai correndo Foi pescado E a MIBR Eu ia comprar algo Muito necessário Tipo uma Dragon Lory Está valendo aqui Começou o segundo mapa Na grande final do CCT É MIBR Contra o OneWin Do lado esquerdo Aqui de CT Nós temos a equipe brasileira A MIBR Que vem com Exit Turro BRNZAN Jota E Henrique Tá vendo aí as odds atualizadas Também parece de segundo mapa Aqui Meu parceiro Entra na Parimete Pra poder participar Também E olha o Turro Avançado aqui Sempre de Beretas Ele gosta dessa dupla O rush total Aqui da OneWin No corredor Turro Conseguiu taguear Bem ali seu adversário Mas tomou um balaço Do OneWin Levou o seu também Mas olha só a resposta Não pescou um bom tiro O Holy Pop Levou o segundo Domínio total aqui Do Bombe A Da equipe da OneWin Que vai vencendo o Pistol Sem perder ninguém Será que o Henrique Pelo menos umzinho É isso Umzinho pro Henrique Já tá bom Já tá tranquilo Porque aqui a equipe Da OneWin Leva o Pistol Atirar dentro A fumaça Jota avançado Ali no cimento Olha o BRNZ Enxergou o Glowing Ele estava brilhando Por ali Entregou a posição Acabou sendo eliminado Lollipop Foi já direto De Valo O Flame Foi Lollipop também O Exit Achou a melhor saída Já buscou dois É vantagem brasileira VBR tem cinco jogadores Contra apenas dois Contra apenas um Agora da OneWin Só sobrou o Trevis Sozinho aqui na rampa Desolado Sem amigos Sem parceiros Mi BR vai garantindo O primeiro armado Vai ser aquele 2x1 Agora do jeitinho Que a gente gosta Já sabe de tudo Será que vai voltar Ou vai avançar Tá acabando o tempo Aqui da OneWin Exit Já deu o primeiro balaço Já levou o segundo Trocado Mas o Jota levou o Deco Só sobrou agora ele É o Pirulito E ele foi pirulitado Pelo Tunnel Opa Mas olha a HE A ultra bola pegou ali 50 de vida no Trevis Olha só a flash perfeita Até não levou o primeiro Foi trocado Olha a Galil perigosa Mas Trevis Foi enviado pra Valhalla Aqui por parte do Exit Tem dois jogadores a menos A OneWin Mas vem no rush Deco Levou o primeiro Vai ter plant Pouca vida por aqui Provavelmente a OneWin Vai conseguir plantar Essa bomba com o Flame Exit no aguardo Henrique também com pouca vida Só tem o BRNZ com tranquilidade Exit pescado Dentro da Smoke BRNZ levou o Flame Só sobrou o Deco É dois contra um no retake E... Busca ele Jacaré Henrique morde o Deco Novarado E mesmo com esse super rush A OneWin O Trevis quer tentar achar alguém Na madeira por aqui Olha lá na pilastra Lá no cimento Não tem absolutamente ninguém Turrell E vem o rush Turrell tá cego por aqui Tem que tomar cuidado Exit Bem postado Levou o primeiro Levou o segundo Atravessa a parede Consegue levar o Glowin Só tem mais dois Agora o Flame e o Deco O Flame ainda tem uma galil Mas já foi o primeiro Conseguiu buscar o Henrique ainda Porém agora No rebote Denizando a rampa Vou achar alguém por ali Vai ter esse recuo aqui Da equipe do MIBR Deco Tomou-lhe uma bala ali O Henrique No varado Levou pra ele Mas o Henrique antes disso Levou o Glowin Tem a desvantagem no Merrick Por enquanto A equipe do MIBR E tem toda a rotação Morra o BRNzã Avança daço Ele vem pela caixa Será que ele sabe? Será que ele sabe? Ele não sabia Ele foi ruim Por pouco Pode ser um bom proveito Aqui do Turrell Porém ele não tem nada De recurso Vai ser só na bala Só no sonho Ih pegou o Deco Porém teve o trade Teve a troca Flame pescou o balaço E agora Hora de guardar A equipe da OneWin Avança daço Olha ele tacaram fogo No pé dele Foi obrigado a dar uma recuada Porém completamente armada Aquele BR vai segurando O Glowin Ficou com pouca vida Mas conseguiu levar o BRNzã Jota vem aqui Fora da cerca Tentando pescar um pixel diferenciado Conseguiu achar o Deco Já levou o primeiro Bela bala Esse smoke acabou Acabou pra você também Meu parceiro Jota fez o dele Vai recuar agora O Glowin com pouquíssima vida Vai arriscando Hum Henrique Aí é o perigo hein Tem que tomar cuidado Henrique tem vida cheia Mas tá de alpe Jota pescado pelo Lollipop Henrique Que belo tiro aqui Pra cima do Glowin Vai voltando pro Bombsite A Ficou todo mundo no A Agora o Turtle vai chegando aqui pro B Jogou o Lhabang Já deu a cal Já avisou Tá aqui Pode vir Levou o Travis hein Buscou uma boa kill Tem tempo agora pra pensar Pra trabalhar o IBR O plant vai acontecendo O Lollipop levou o Turtle É dois contra dois No retake Henrique Pescado pelo Lollipop E vai sair correndo Sai da Exit Ele corre Vem com tudo a 1 win Aqui tentando buscar Espaço do Bombe B Mas já levou Um pesco a tapa Aqui o Lollipop Já levou também o Travis Tá dominando tudo o Tartaruga O Exit de famas Levou o Flame E vai chegando bem A equipe do BBR Pra conquistar mais um round Glowin Levou o dele Mas olha pra trás filho Essa B do Turtle Essa vertigo do Turtle Nesse round sim Ele conseguiu demonstrar Muito impacto Levou dois jogadores Deu dano nos outros Excelente round do Tartaruga Sensacional aí BBR Nizam Agora sim Aquele varadinho na Smoke Vai que pega alguém né Mas tem que tomar Com ele aí Olha o Travis Entrou Entrou de costas Tomou uma laça O BBR Nizam Já leva um Já leva dois Já garante duas habilidades Já mandou o Henrique Já mandou o BBR Nizam Três kills pra ele E agora o Flame Mais uma vez Vai segurar Galil Vai tentar fazer uma graça A graça é esse HS4 É que na hora daquele round Do 1v2 do Exit Que a BBR acabou ganhando no tempo A gente acabou narrando Como vitória da OneWin Depois a gente percebeu Só que eu não sabia Como mudar Segue daí Não 90% do mundo Não percebeu Ninguém entendeu o que aconteceu Nem o Exit Comemorou depois daquele round Mas quem quer comemorar aqui É a equipe da OneWin Deco já levou o primeiro Levou o segundo Trocou a Galil pela K E vem dominando o Bombe A Do 1v2 do IBR O que parecia certo Virou errado Treves na costinha Cuidado aí Tartaruga Cuidado aí A lebre tá aí Tartaruga Não trocou Tentou bem O Treves levou Mas ficou com 3 de vida Eles vão rotar Vão lá pro Bombe B Agora o Exit sabe disso Previu Isso Exit Bom vida 3 de vida Uma balinha É um sonho Uma balinha Acabando o tempo Vai ser obrigado a plantar Lá no Bombe A Hum Olhou pro lado Pescou É isso Agora é hora de retake É 20 de vida Contra 40 Vai plantando E virou de novo O Deca maluco Vem pro Bombe B Ouviu hein Olha a He No pezinho Toscado Mais uma vez Exit ganha o round na granada Essa posição nativa Lá pelo meio Na ligação Enquanto o BRNZan Tenta fazer uma graça Aqui na rampa Mas não tem ninguém Bominha postando tudo na B Por enquanto Agora sim Tenta fazer uma rotação diferente Tenta conquistar um pouco mais de espaço Porém Com um jogador a menos E Thales Queria te comentar um negócio Henrique até agora Não pegou a Alpe Em nenhum round Não usou em nenhum Mas na smoke Olha o BRNZan Sem querer hein Arriscou um tirinho Acertou um tirinho Sabe muito de Counter Strike Esse menino Deco Vem pelo corredor Quer pegar aqui de costas Olha o J Lá no cimento No perigo Queima o pé Se queimasse A gente ouviria Acabou não pegando fogo Pode ser um elemento surpresa hein Ninguém ficou sabendo da passagem ali Do Deco O Lollipop vem ganhando espaço Aqui no Bomb B Tem o Turo ali bem postado hein Fecha acontece Turo Não conseguiu Na virada no susto O Lollipop levou ele Lá no Bomb A Já caiu o Flame Vai sobrando só o Lollipop Com 12 de vida Uma bala ele cai Uma bala ele cai Se espirrar ele desce Hum E o Exit Do fogo ele veio Do fogo ele foi Agora queimado pelo Lollipop Porém Só sobrou o Deco hein O Lollipop trocado Deco Levou bem o Glow Conseguiu conquistar aqui o Bomb A E vai plantar Vai ser mais uma situação De retake aqui do MBR É clutch do Deco ou não? Eu duvido muito Eu não confio em você Agora eu confio Levou o Jota com uma bala Tem 21 de vida Henrique vai ter que trabalhar na calma Não tem nenhuma utilitária Vai ter que ser no pixel a pixel E foi o suficiente Um pixel foi o necessário Passando o bracinho por ali Trevis tomou uma balinha Boa HE Vai pegar no pé Alô Tomou um tá ligado flame Perdeu ali quase 40 de vida Henrique voltando pro bomb Pescou o primeiro E era C4 Pegou a informação Aí sim Já vem virando agora a equipe do WBR BRN Zan Levando o Trevis É isso Na cabecinha dele Não tem como Henrique sabe tudo de rampa Já levou um Levou dois Quase levou o terceiro da Smoke Cego Sabe tudo de campo Por enquanto a vertigo Com tranquilidade pro WBR E vem aqui o forçadão Da equipe da OneWin No rush BRN Zan Já pescou o primeiro Teve a troca do Deco Em cima dele E mais uma vez O domínio aqui pelo meio O Trevis tá de pilantrinha Lá no Bombe B A escadaria tentando pescar Alguma informação Junto com o Flame O Duro bem avançado Vem aqui próximo da madeira Davar alguém Dois jogadores Vai ter pezinho Vai subir aí na cabecinha Do nosso querido Trevis Vamos ver Tá posicionado o Duro hein Pode ser elemento surpresa Ele viu Ele viu Mas a rotação perfeita O Trevis no susto Levou o Turrell Restou um pouco de espaço Aquilo ali O Pop vem pelo meio Já entregou boas balas Por enquanto Pegou a informação Henrique Ele não viu hein Não viu por enquanto Porém o Trevis tem pouca vida Vai chegando o Deco Mandou ali um malaço Tomou ali também Um tá ligado Mas ganhou na vantagem aqui Pra equipe da One Win O Plant é executado Flame Acabou levando o Jota Só sobrou o Exit E ele já puxa a faca Desiste da missão E vai guardar É verdade Não pode guardar Último round meu parceiro Vai ter que ser pancadaria Lançou a Flash Vem por cima E entregou essa posição Mas é isso É ele contra todos Tem pouca vida aqui Pra One Win É um tirinho Ele cai Um tirinho Espirra Espirrou Uma bala na cabeça dele Eu sou o Antizica Exceto agora Que o Flame Já pescou o BR Nizam Já voltamos aqui Pra segunda metade Tales Já estamos lá do TR Exit Fez a troca em cima do Glow Do MIBR Vem avançando agora De TR Pra tentar conquistar O primeiro round Do segundo lado Pra fechar essa vertigo Exit Atualizou a sua Glock Pra USP Pra quem falou que Glock Era a melhor arma do jogo Você é um maluco A USP já tá por ali MIBR virando agora Pro bom MIBR Só sobrou o Treves Tem só ele esperando por aqui No gerador O Jota Tenta pegar uma informaçãozinha Vem a execução Flash lá pelo alto Era Smoke na verdade Foi bem postada por ali Jota entrou que nem um maluco Atirando pra tudo que é lado O pistoleiro do CS Vem todo mundo pra cima do Treves Ele não conseguiu Fazer eliminação Agora sim Olha o Henrique Conseguiu mandar a primeira Mandou o segundo É só o Henrique Plantando com tranquilidade Mas o Deco levou No clutch Vem Henrique Você e o Deco É um co... Que isso? Que isso Deco? O MIBR virou A facada custa caro Vai ter volta Pistol deles agora totalmente forçado O Lory Pop levou o BR Nizam Na Smoke Um eco seco aqui do equipe do MIBR Se levar uma ou duas kills Tá ótimo Enquanto o Win vem avançando aqui no escuro Vem tentando pela rampa Tentar fazer um avanço Pegar alguém de surpresa Turo já levou um tapa do Treves Henrique posicionado aqui Atrás da Smoke Globo saiu pulando Que nem um canguru Levou o dele Já tá saindo correndo Vem atrás de mim aqui meu parceiro Você não é um bombeiro? Sobe essa escada E ele subiu Foi buscado Mais uma vez não! O que é isso Deco? Não, peraí Tentando ganhar um pouco de espaço No Bomb B agora Flame pegou a informação Deixou a Smoke O Rush acontece hein Toma as costas ali cara Jota acabou sendo levado pelo Flame Henrique levou o dele Mas Treves buscou o BR Nizam Bem postada aqui A defesa da equipe Dá o One Win Deu levar todo mundo com muito perigo Só sobrou lá dentro do Bomb O Turtle Ele é dono da B E já buscou o primeiro HS Tentou pescar o Globo E não conseguiu Foi trocado pelo Flame Só sobrou o Henrique Aqui com o T-Tec9 Vai fazendo a rotação O Exit Chegando agora ali Com sua K Vou pescar aqui o Glowen Chegou de costas ali Levou o primeiro Henrique levou o dele hein É um contra um Henrique vai virar Ou não vai? Não, a C4 tá dropada Ah, a C4 ficou no Bomb Vai ter que correr atrás do prejuízo Vai ter que buscar ali A defesa do Glowen Atrás da caixa Abriu o Pixel No timing certo Tá chegando agora o Turtle Vai virar ou não vai virar? Glowen tomou-lhe Não tá ligado hein Já foi meia bomba de vida dele O Exit Vem no Pixel Tome! Sua Alpe Não é minha K Já foi o primeiro Foi o segundo O Glowen fez o Trade Vem agora Henrique Pra pescar Não acerta o tiro Foi obrigado a recuar Tá cego De Alpe Tentando achar um Pixel Vai avançando o Exit Pode fazer o Plant O Bomb tá com ele E é o que ele faz Vai ter Plant Ele vai Coloca a marmita no gramado aqui Tomou-lhe um varado Mas o Bomb é nosso E entrou bem o Lone Pop Levou aqui o Jota Mas o Travis foi trocado Exit tem vida nenhuma Alô Henrique Alpe dá um tirinho De brincadeira De Brinks De Brinks De Brinks E tava com a faca na mão Henrique Aí não deu hein Na situação de dois contra um Podes atualizadas pro terceiro mapa Se você tem mais de 18 anos Entra no Parimete E lança o seu palpite Enquanto o Glowen lança um granadaço No pé do BRN Zan Já estamos com um a menos Lá no Parimete Utiliza o código CCT No seu primeiro depósito Você pode ter até mais de mil reais De bônus Pra poder apostar No seu time favorito Enquanto o Jota Aposta um balão no Travis Teve trade Flame levou ele Mas a execução vai sendo bem Todo mundo pela escadaria por ali Turrell tenta achar uma bala Consegue Cruzado com o Henrique Leva um Flame Rolou uma Molotov Vem o Deco agora Pra tentar impedir Esse avanço do Brasil Mas os Smokes bem executados Pelo menos o Plant Dá pra garantir hein Mas olha o pezinho Olha o pezinho Deco Deixou ali pro Glowen Ele tá de M4 Olhando muito bem Pra frente do Bomb Site Turrell por baixo Henrique por cima Tentando achar aqui um pixel É o necessário Glowen ganhou um pouco mais de espaço Volta pro Bomb Trinta segundinhos no relógio Vai ser ao estilo MBR Hum Henrique Apareceu Mas também apareceu o Glowen Tomou-lhe o contra-ataque Leva aqui O jogador brasileiro Temos vantagem E vai ser assim Vai ser no time Deco tem a WP Canalha Tem que tomar cuidado E ele já pesca o primeiro Era o Turtle Tem que plantar Vai ter que ser Henrique Não vai ter jeito Bota a marmita no chão Tentou pescar Não conseguiu Perdeu o Bomb B1 contra 1 Não dá tempo de plantar E agora o round Vai ficando novamente Deco já levando o BRN Zan Por ali no pixel Muito próximo Falamos dele Como um menino tunado Pode fazer a diferença O Lollipop Já pegando o Exit Aqui também No varado Troca não foi boa pro BR Que já tem dois jogadores a menos Só sobrou agora o Turtle De Mc10 E dois jogadores de AK Tentativa mais uma vez De domínio aqui Da rampa por enquanto Mas com dois jogadores a menos É tranquilidade Pro time da W1 E pro Deco Que já levou o terceiro Foi trocado ali pelo Henrique Mas conquistou Três abates Henrique é uma arma Busca outra Um forçado um pouco complicado Pra eles Mas vai ter dinheiro Pra trabalhar na próxima O próximo é armado A não ser que o Turtle Perca essa AK Tem pouca economia E aí o Trevis Mesmo cego Pescou a primeira aqui O Deco Conseguiu levar o segundo Puxou a USP O Deco tá saidinho demais Tomou aqui a tecnologia Do Henrique Henrique não conseguiu Atualizar sua arma Vai atrás Abrindo aqui do jeito que dá Glowin tá ali esperando Sozinho E deixou o Bomb Deixou o Bomb Com seu companheiro Lone Pop Pega fogo o Cabaré Faz a entrada Mas Glowin pescou o Bomb Já trocou Exit levou o primeiro Jota Conseguiu trocar Dá tempo hein Agora sim Um estilo MBR de sucesso Tem pouca vida aqui Rete que vai ser Difícil demais o Clutch Do Jota E ele toma uma laça Do Trevis Acabou não dando Mas pelo menos Dessa vez Pra afastar aqui Os dois corações O Lone Pop Tenta fazer a abertura ainda Arrisca ter alguém ali Mas o Glowin Arriscou na Smoke Achou um crânio Levou o BRN Zand Agora levou o Jota Vai se criando Um clima terrível Por aqui Glowin brilhou demais Até Na equipe da OneWin 1-0 Por exemplo A MIBR Não vai ter uma compa 100% boa No próximo round Mas eles Tem que tentar Pontuar logo Por isso não querem Correr o risco De perder essa arma 4x4 Jogadores vivos no round E olha o Glowin Avançado Esse é o jogador perigoso O cara que conquista espaço Conquista Aqui o em cima do Jota Perdemos a Alp Mais uma vez E vem o Deco Exite Conseguiu a troca Levou o Glowin No HS No HS Deco recuou Vai ter que ser do jeito que der Vai ter que ser do jeito que der Não pescou aqui Não dá tempo Deu tempo? Deu, deu, deu Deu tempo? Não deu tempo Bombe plantado Tempo eles tiveram Deco por ali Tentou pescar o HS Mas no Lipop Achou o Taro primeiro Vem pro Defuse Vem pro Retake agora A equipe do OneWin Não matou o primeiro Exite trocou Deco levou o dele Tá aí o perigo Não fizeram o Defuse E mais outro dano Meio complicado pra gente Pezinho aconteceu Ele vem na madeira Jota pode ser um elemento surpresa Subiu, levantou E dale Funcionou a ideia, hein? Veio muito bem no pezinho Levou o primeiro Faz o Rush Vem todo mundo chegando Flame pescou o Jota No meio da Smoke Aí é sacanagem, Flame Arriscou Chutou alto Acertou a gaveta Também vai sendo plantado Olha a gae Perigosa no pezinho Tunnel Sai daí Pegou no Exit Bomb plantado Mais uma vez Situação de Retake Porém agora são Quatro jogadores Da OneWin Contra três do MIBR Que round importante Da MIBR Precisava desesperadamente Não deixar a OneWin Chegar em 15 Olha aí Cuidado com o Glow Que ele tá marcando Que é safadeza Que é safadeza E conseguiu, hein? Levou o Henrique Mas Tá bom, um só Quebrou completamente Mas dá uma trincada Pelo menos pode acontecer A entrada acontece Flame Levou um Segon Mas teve troca BRNZan entrou pelo meio Vem aqui Trevis Tá sozinho no Bomb Tá encurralado, hein? E o Deco Veio lá pelo meio Levou o primeiro Trevis Conseguiu levar o dele também Complicou um pouco A situação do MIBR O entry não foi bem executado Pelas costas O nosso Alper Não favorito Conseguiu tirar um pouco Do perigo aqui E o Trevis agora Levou o Henrique Que era o C4 Sobrou apenas um Exit Foi levado pelo Lollipop Vamos lá Pode ser o último round Que isso Henrique já tomou duas HE no pé Já foi de base Glowin levou ele Na explosão Pode ser o último round One win Vem pra fechar aqui Forçar o terceiro mapa Que vai ser nuke Mas olha o BRNZan Vem posicionado Não trocou O Lollipop levou ele Mas aí veio o Turo Pra cima do Lollipop E pegou a Kai Mas o rush acontece Jota levou o Glowin É 3 contra 2 Agora vai virando Aqui o Exit Lá pra Meiuca Jota se mantém Na rampa Pra tentar ganhar um pouco de espaço Atravessa a Smoke Arriscando O IBR agora Vai ter que ser assim No round passado Arriscou Não conseguiu vencer E pagou um preço alto Mas agora a Jota Vai ter que arriscar de novo Trevis tá de olho Ali pelo corredor Tem o Flame lá na cabecinha Lá atrás Perto da base E vai Do jeito que dá o Jota Hummm Olha o plano errado Jota Não viu da onde veio Acabou morrendo de costas Por ali É Exit Contra a Rapa Tenta pescar aqui Um Pixar Algo diferente Volta pra rampa Ele que não tem a C4 4 vai ficando por ali Tá bem posicionado Hummm E Tomon Tá ligado 5 de vida Não dá pra fazer mais nada O One Win Leva Mi BR Então começando de CT O One Win Começando de TR Está valendo É a grande final E agora não tem choro Nem vela E olha só Mi BR Já buscou 3 Já buscou 4 Só sobrou o Trevis Tá dentro do bombear Mas o Mi BR Fazer uma gracinha Achar um pixel Caçar uma cabeça Porém O pistol Vai sendo nosso Tales 1x0 Mi BR Tentando ganhar um pouco de espaço Também trabalhando no pixel Foi um pouco miado Aqui a zaga do turtle Foi levado pelo Deco Exit Só na olhadinha Tem pouca vida ali o jogador Da equipe da One Win O enter acontece Exit levou o dele Tentou Levou o segundo Muito bem executado Agora o Trevis Receba O nosso querido Exit Ficou sem saída Só sobrou Novamente o Glowin Vai abrindo O bombiá por aqui Mas Recebeu de perder Porque vem aqui O ruchadão na A Turrell Levou o dele Lollipop Queimou o Turrell Cartaruga assada Por enquanto Henrique Faz uma boa eliminação Deco levou o J Agora pistolinha Contra pistolinha Exit Virou round 1 Ih O Glowin Pegou de costas O BRN Zan Ele não viu Ganhou de graça Uma arma Complicou a situação Do BBR O rush pra B Viraram Já estão dando um silo Uma das skills Que eu acho que Não poderia ter acontecido Foi ali o BRN Zan Sendo pego de lado Pelo Glowin De Glock Ali no fora A BBR Realmente não tinha O controle Não tinha informação Daquela região Fez o estrago Necessário Lollipop Tá lá no bomb site Da A Mas tem o Henrique Esperando esse pilantrinha E ele sabia de algo Pescou-lhe o balaço Teve a troca Vem o J Pra levar o Flame Só sobrou o Glowin E metade do Deco É 9 de vida Uma bala de roda Agora é 4 E ele levou Só sobrou mais um Era o Glowin Apaga o brilho Exatamente Informações milionárias Por aqui E olha o Lollipop Que isso Lollipop Safadinho pilantra Entrou na smoke De supetão Buscou o Turrell Aqui no corridão Desse semi-eco Vai chegando A equipe da OneWin Porém o BRN Zan Segura bem Levou o primeiro Mas tomou pro segundo Duas pedradas De Deagle De Glowin E do Deco Henrique Tadialbe perigosa Deco buscou ele Conseguiu levar Esse aniversário Virou um enterro Pra colocar azeite na marmita Tomou o primeiro Quase tomou o segundo Mas tem BRN Zan ainda O Trevis entrou Lá por cima Não olhou Tomou pro J Veio bem BRN Zan Mais uma vez No Deco Pra finalizar Trevis se manter um pouquinho Mais pra trás O Terro tá sempre ali Eu acho que ele viu Em Tales Com certeza viu A MIBR tá muito de olho Ele sabe que eles cederam Agora Mas estão Duvidando Não só viu Como ouviu E deu bala Porém teve a troca BRN Zan Tomou aqui o spray Do Flame Olha o Deco Errou o seu Acertei o meu Terro consegue o HS Você teve a troca Em cima dele agora Lá no Bombear Mas tem o Exit Vai ser o Rushzão Agora da massa 20 segundos Vai vir no All In Pra cima Mas é 3x3 Cuidado agora É um lado É o outro É um lado É o outro Já entrou no Bombe Olha só o balaço Trocado O J Levou o primeiro Tentou levar o segundo Não consegue Mas Exit Fez a troca Levou o Flame Só sobrou o Glowing Aí corre Vai ter que guardar Não tem tempo Pra mais nada Ele tenta Mas ele falha Vai entrando aqui Pela Meuka O Turrell sempre Protegendo aqui Esse Bombear Com unhas e dentes E vai entrar o Trevis Já avistou Já tem informação Já levou o dele O Rush agora do Glowing Levou o BRNzan Já teve resposta Trocou o Turrell Puxou a USP Uma balinha no Flame Uma balinha o que precisa Tá com pouca vida Mas também o Turrell Só tem mais dois Entrou De qualquer maneira Ele vai tentando pegar um Pixel Mas o Turrell buscou mais uma vez É o Deco contra a Rapa Não vai ter mais jeito Ele não tem nem a bomba E o Turrell tem aviso Tem entrada agora Pela casinha Pelo céu também Vai vindo ali o Trevis Ali debaixo O Jota Conecta o HS Foi trocado Mas o Exit Levou o dele É três contra dois Deco levou o Exit Saindo do luto BRNzan garante Temos mais um Abate O Bomb ficou O Flame na correria Não tem tempo Irmão Pode eliminar Mais um round Do que era Rush Fechou a porta Saiu correndo Vem todo mundo Correndo por aqui Dois kills Para cada lado Jota levou o dele E o Turrell também Mas teve resposta do Deco Conseguiu levar dois Faz o plant aqui O Flame Vai ser retake do MIBR Três de um lado Três do outro O Turrell tem pouca vida Mas dá para trabalhar Temos grana Temos dinheiro Vamos para cima Henrique esperando aqui Um vacilo da zaga Tentando esperar alguém Tentar sair de costas Por ali Fado com a sua alma Que pode mirar Na porta da direita Exit no passinho Do Romano Vem devagar Trevis está de olho Só esperando ele aparecer A flecha acontece Mas o Trevis Virou na hora certa Pegou o Exit Porém enquanto isso Henrique levou o dele Agora o Entry É do Turrell Tem pouca vida Não era o suficiente Henrique contra Rapa Não dá tempo de mais nada Vai ter que no máximo Tirar uma arma Que é o que ele faz por aqui Porém Vai ser round De dar o One Win Na correria O meio já é do One Win Mas olha Uma parede separando BR Nizam De todo mundo O que é isso BR Nizam Ele foi Levou o primeiro Mas teve a troca Um por um Henrique Pesca o varado na cabeça Não tem como Ele é muito forte O Jacaré é mordisca mesmo Jogadores a menos agora Da equipe da One Win Vantagem numérica Para a equipe do BBR Para fechar com chave de ouro Aqui Essa parte do CT É muito importante Levar essa vantagem Para o TR Que a gente sabe Que é um pouco mais complicado De jogar Lollipop na cautela Consegue levar o Exit Glow e levou o Tano Lá fora também De repente É vantagem Para a One Win Está bem cruzado aqui A equipe da One Win Vai ser um round difícil De trabalhar Tem pouca vida ali Lollipop Pode ser uma boa pescada Nesse momento E é o que acontece Levou o primeiro Mas teve troca É Henrique contra todos Mas espera que não tenha Eu quero o IBR Fazendo aqui já o rush Na casinha da A Taro Tentou chegar aqui O Deco pelo alto Caiu em cima do BR Levou o dele Jota Para trocar Jota Alô Amira Alô Amira Tentou sair correndo Tentou pegar a posição do Jota Ninguém passou por lá Passamos bem Passamos bem Henrique foi tagueado Tomou ali um tapinha na orelha Mas conseguiu sobreviver Bomb dominado por enquanto Lá no Breaking Bad Tem o Flame Abriu a porta Jota Tentou Mas tomou de costas Deco levou um Levou dois Só na cabecinha Sobrou o Exit Agora Ele contra todos Está escondido Ninguém ficou sabendo Passaram por ele Não viram Foram embora E ele tem o Bomb E olha só Espaqueado Meu amigo Eu vou Mas eu vou com moral Perdemos Mas ganhamos Ele me segurando a rampa aqui Tem o Deco De elemento surpresa Tem que tomar cuidado com ele O Deco Para fazer essa troca Aí é facinho Facinho Vai abrindo aqui Já pescou o primeiro HS Duvida dele Duvida Duvida BNZ Pesca o Deco Ficou com a informação Tomou uma bala ali Saiu vazado Mas levou o dele Com tranquilidade Vem no rush Deco Obrigado a recuar Tenta pegar aqui O Henrique consegue Na passagem Teve o cruzado O Turo Levou o Deco Entrada boa BNZ Buscou o dele Teve a troca É três contra dois O Bomb É nosso Turo Para levar o Pirulito Só sobrou o Treves Lá no Bombeá Tá no lugar errado Meu parceiro Já estamos por ali Caminhando para o Bombe B Mas o Treves levou o J Agora pode bagunçar um pouco A situação do MBR Porém Temos informação E temos armamento É uma MP9 Contra uma K E uma M4 Plant na B Feito aqui Para o Breaking Bad Abre a porta Treves Eles sabem Ouviram Sabem dessa porta por aí Joga a Smoking Curta um pouco a distância Aqui o Treves Vai ser obrigado A voltar para o Janelão Longa distância Para ele não é bom Quem pode aproveitar Aqui é o Exit no cruzado Junto com o Turo Lá embaixo do Bombe Nossa Que balaço Alimentou Aqui a esperança do Treves Tentou achar o Turo Mas a Tartaruga É rápida demais Garantimos o eco Mas ele não sabe Ninguém ficou sabendo Do Treves por ali Toma cuidado Se acabar esse smoke É o perigo Se acabar esse smoke É o perigo Ele levou o dele Mas o Henrique fez a troca Turo caiu para o Lollipop Mas o BRNZan faz O trade de novo É 3 contra 2 O Bombe A é nosso Hum Henrique ele não viu Ele viu Ele não viu Ninguém ficou sabendo É um É outro Não é ninguém Todo mundo Voltou Vai para casa E fica nessa É cabecinha É nada É só um Opa Apareci Era mentira Olha a chuva É mentira Henrique faz o plant Tamo bem no páreo É 2 contra 1 Pode vir para o coito Será Não tem kit Mas tem raça Tira a cara Tem raça BRNZan adulto Se esconde na garagem Por ali Deco vai ter que arriscar Vai ter que vir para cima Não vai guardar Essa cá Ele vem mesmo Sem kit Não risco Tentou buscar BRNZan Levou Tendo uma cuidado agora Cuidado aí O frado acontece Levou a flecha E desistiu Agora sim Não tem tempo para mais nada Corre E vem para fechar Não teve pedido de pausa Não teve nada É meia compra É correria Aqui da OneWin E todo mundo ficou louco O Glowin rushou ali por fora Buscou o MP9 O Jota E atualizou ali sua arma para marcar É uma meia compra complicada A Flame buscou o BRNZan No meio da Smoke O OneWin virando TR por aqui Mas olha o parado Poderia pescar o Travis ali Mas a bala não conectou Travis também de MP9 Vem para a parte de cima da casinha São dois defensores da OneWin Três agora com o Glowin no céu Protejando aqui o bomb site da A IBR vai recuando Toma um pouco de tempo Pode trabalhar um pouco mais Porque tem armamento Tem utilitárias Tem que tomar cuidado Não é um round proibido Mas é um round necessário Fora Deco Com calma abrindo o pixel Tenta pela garagem achar alguém Deco conseguiu achar o Henrique Só sobram dois brasileiros agora É o Turrell E é o Exit Pra fazer história Será que dá? Lá no alto tem o Glowin Olhando pro lado de fora Eles sabem Tem informação Que é o importante O Turrell não consegue trocar bala por aqui Restando 40 segundos Eles vão rotacionando por aqui Tentando achar um pouco mais de espaço E guardou Aqui é esperar Temos tempo né Thales Vamos segurar Clame na posição do Henrique aqui Chegou ali a flash Acabou não pegando ninguém A entrada acontece Pegaram a informação Miou ali o Turrell Porém conseguiu fazer o entry Já dominou na rampa E recuou Pegou a informação Deu um alô E o Henrique Pescou o balaço no Trevis Temos a vantagem numérica O Jacaré Mordiscou-se a calcanhar Jota Do lado de fora Pra pegar a informação O Glowin Tô levando o Jota agora Com atenção Viramos pra A A entrada acontece Aqui pelo alto Chegou a flash Exit levou o dele O Turrell levou o dele Só tem mais dois Só tem mais um É pra fechar É pra levar Bomb implantado Só tem o Flame Vai ter que ser herói Mas eu não acredito Em histórias de super-heróis Levou aqui o Turrell Ele sozinho Contra três O tempo não é seu amigo O tempo não é seu amigo Flame Ele vem pra cima Ele vem pra baixo Uma eliminação Pra gente conseguir Pra ser campeão Olha o Jacaré Vai morder E mordeu O MiBR vence O MiBR é campeão Do CCT Excelente campanha Da equipe do MiBR Eles foram crescendo Ao longo da competição O MiBR O MiBR